Olá pessoal, já voltando do comercial, já estou com a doutora Adriana Tão Mônaco. Ela já esteve no programa da Tamiris umas duas, três vezes, mas hoje eu tenho o prazer de fazer uma visita para ela na clínica, né? Porque ela mudou de endereço, ela está numa clínica maravilhosa, um sonho realizado, né? Então, vamos conversar com ela e vamos saber o que a clínica Espire tem para oferecer para todos vocês. Será que esta clínica só atende as mulheres ou atende os homens também? Os homens estão bastante vaidosos aí ultimamente, né? Então, vale a pena a gente dar sempre um toque. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. Viu como é que a equipe é? Conectada. Ai, ai, Tamiris. Então, prazer receber você aqui na minha clínica. Dizer assim que realmente é um sonho, né? Realizado, que a gente vai ali aos poucos, trabalhando, trabalhando e conquistando o tão sonhado, né? Cantinho da gente, né? É verdade. E do jeito que a gente queria realmente com muito amor, com muito carinho, né? Igual você falou, ai, que clínica aconchegante. Era isso, né? É verdade, muito gostoso. Era isso que a gente queria. Um lugar aconchegante, onde as pessoas se encontram ali na recepção, ficam batendo um papo, tomam um cafezinho, comem um bolinho, enfim. Pra ter essa conexão gostosa também. E temos aí todos os atendimentos, né? Sou eu, com a parte aqui invasiva dos procedimentos, né? Mais de harmonização, facial. E temos mais as outras duas salas, que é de relaxamento, que você já queria ficar lá. É verdade. E a outra de corporal e capilar, né? Que também temos ali, que são mais as duas profissionais, a Jéssica e a Júlia, que estão comigo aí há mais de três anos e já estão, fazem parte aí da Inspire. Você é da Biomedicina Estética. Isso. Então, aquilo que for mais invasivo é contigo. É comigo. Isso, a parte invasiva é comigo. Agora, então vamos entrar no mundinho da Adriana. Isso. O que a doutora Adriana faz aí pra deixar as mulheres e os homens mais bonitos? E os homens, é. Homens vêm bastante na clínica, viu? Olha que lindo, gente. Eu gosto disso, eu gosto. Eles vêm pra muita aplicação do Laser Lavian, que é uma novidade até que a gente trouxe. Ah, explica o que que é. É. O Laser Lavian, ele é assim, uma das últimas tecnologias que foram lançadas em laser, porque ele é muito indicado também pra quem tem melasma, pra quem tem uma pele mais sensível, que geralmente, quando é algum outro tipo de laser, não era indicado, né? E o Lavian, não. O Lavian, ele é indicado pra esse tipo de pele. Então, ele auxilia no clareamento, no rejuvenescimento da pele, no fechamento ali de poros, que muita gente se incomoda, e na elasticidade, né? No rejuvenescimento, naquelas ruguinhas mais finas, ele também atua ali. E ele é muito tranquilo, né? O procedimento. Ele não é tão, assim, dolorido como os outros, porque ele não tem aquele efeito ablativo, de formar aquela capa, aquela, né? Aquela parte, aquela crosta, que depois vai ficar descamando aquela pele. Ele é mais tranquilo, né? Ele age ali um pouco mais superficial, tem um efeito bem legal. Ele vai despigmentando aquela pele aos poucos. Você falando assim, eu lembro, isso não aconteceu comigo, mas acompanhando sempre a vida de outras mulheres, né? As amigas, que, olha só com a pele tão bonita, mas engravidou, começam a aparecer muitas manchas. Sim. E não se livram dessas manchas. É, é o melasma. Isso é bom também? É o melasma. É o melasma da gestação. É, tem, o melasma, ele tá muito relacionado, tanto à alimentação, mas muito mais relacionado à questão hormonal. Então, na gestação, na menopausa, tem mulheres que tem a pele limpinha, chegou na menopausa, que teve alteração ou teve que fazer reposição e essa pele mancha devido a mudanças hormonais. Então, acontece muito. E daí, esse laser é super indicado, super indicado, porque o melasma, ele não pode ser agredido. Ele tem que fazer uma despigmentação, mas sem uma agressão nele, porque ele é um processo inflamatório da pele. Então, até se você, dependendo da sua alimentação, se você se alimentar com muito glúten, lactose, produtos, né, que fazem com que inflame o corpo, o melasma também piora. Aparece no rosto. Aparece no rosto. Sol, né, às vezes, as clientes, elas falam muito isso. Ela fala, Adriana, eu fui pra praia, mas eu não coloquei o rosto no sol, não saí no sol e a pele voltou manchada. Mas só o hormasso já é suficiente. Já é suficiente. Então, não tem cura, né? Melasma não tem cura. Então, ele tem um controle. Então, é encontrar ali... E prevenção também. E prevenção. É, daí a gente previne como, né? Com filtro solar, muito filtro solar, muita hidratação. O que eu percebo? As mulheres, elas retiram muito a oleosidade da pele, retiram muito. Então, usam muito sabonete anti-acne, um filtro solar anti-oleosidade. Tudo anti-oleosidade, tudo pra tirar. Tira o óleo da pele, que é uma proteção. Que é uma proteção natural. E depois dos 25, 30 anos, é muito benéfica. Essa oleosidade ali controlada, ela é muito benéfica, porque ela protege contra os efeitos externos, como sol, poluição. Então, é muito vento, muito forte, frio, né? Então, a gente precisa dessa proteção. E, às vezes, as pessoas têm um pouquinho de oleosidade e também não hidrata. Ah, não vou hidratar minha pele, porque já é muito oleosa. E é errado também, porque a oleosidade, ela não hidrata a pele. Eu não uso nenhum creme que fica oleoso. É. E daí é onde peca, porque deixa a pele desidratada. E a pele desidratada, por mais que ela tenha oleosidade, ela estando desidratada, ela tá mais susceptível também aos agentes externos. É, porque tem pele mista, pele oleosa e pele seca. E pele seca. É. A seca, ela é a mais complicada, né? Porque daí ela tá muito exposta, ela não tem aquela proteção. É uma pele que envelhece mais rápido se você não cuidar. Exato. Eu falo que é igual um papel. O papel ali, ele é sequinho. Se você dobrar ele, você volta, ele continua com aquele vinco. É igual a pele. A pele é muito seca, você sorri, faz os movimentos ali, ele vai vincando. Vai vincar muito mais rápido do que uma pele que esteja umedecida, hidratada. Por isso a importância de manter a pele sempre ali com uma hidratação extra. Isso é 24 horas, né? 24 horas. É, acordou, lava a pele com o sabonete adequado pra sua pele, hidrata, aí depois aplica o filtro solar. Depois do almoço, aplica o filtro solar novamente. E à noite, limpa toda a pele com demaquilante, você usa maquiagem, passa o sabonete também específico pra pele. Aí pode estar usando, ah, eu tenho melasma, já usa alguns ativos como ácido tranexâmico, cisteamina, que já é próprio pra quem tem o melasma. Que não vai agredir, descamar, mas vai despigmentando essa pele, né? Então, e manter a hidratação da pele. Ótimo. Então, você faz isso também na clínica. O que mais que a doutora Adriana faz? Sim, a aplicação de botox, né? A toxina botulina que é tudo igual. Que não é só para as mulheres. Não, nossa, muitos homens fazem. Muitos homens, eles adoram, porque assim, eu sempre olho, né? O pessoal fala, ah, aplicação de toxina botulina que é tudo igual. E não é, né? A gente tem que olhar a característica facial daquela pessoa, né? Eu atendo muitos homens, eles falam, nossa, eu não quero que ninguém saiba que eu fiz. Então, eles querem ficar natural, eles não querem ficar paralisado. Eles querem ter o movimento da sobrancelha, eles querem sorrir e não querem ficar com aquela bochecha, aquele sorriso travado. Eles querem só dar aquela minimizada na ruga mesmo, para ela não ficar vincando tanto. Essa parte testa. É, o bravo, né? Tem uns que já tem. Eu também, eu penso assim. E todas as vezes que apliquei, foi assim, né? Porque eu, eu, né, gente, eu não gosto da toxina nessa região. Eu acho que tira um pouco da nossa expressão. Sim, eu também não gosto. É, eu também não gosto. Eu gosto mais terço superior. O que a gente, que eu uso muito ainda é no pescoço. E dá pra usar? Dá, porque aqui no pescoço a gente tem um músculo muito forte, que é o platismo. E ele puxa essa pele para baixo, esse músculo. Então, quando a gente faz esse movimento... Por isso que fica isso. Isso, essa... O burdoguinho. O burdoguinho que a gente chama, né? Então, quanto mais, a gente vê que o paciente já tem indicação, faz muito esse movimento, esse músculo está muito forte ali, já está tendo uma queda, já está mexendo ali nesse contorno facial, facial, a gente já tem que tratar ali com o botox para paralisar esse músculo ali, que é muito forte. E ele vai puxando essa... Vai caindo, né? Vai tendo uma pitose mesmo ali dessa questão do burdoguinho. E não é só isso também, né? Tem a questão do músculo e tem a questão também do lifting, que aqui a gente vai perdendo as estruturas. Então, todo tratamento que eu vou começar, iniciar, principalmente que é o meu forte, que é os bioestimuladores de colágeno, que eu adoro, sou fã, porque eu acho que é um tratamento, assim, super natural, que realmente você faz para que o teu corpo produza colágeno. É como se ele acordasse lá os fibroblastos e falasse, vamos trabalhar, vamos produzir colágeno. Então, eu gosto dessa naturalidade. E ele deixa uma pele muito firme, dependendo da forma que você aplica, as associações que você faz, além de você já promover um rejuvenescimento, você já promove um lifting, porque faz muito nessa região aqui temporal, que é onde a gente faz esse estiramento. Então, quando a gente puxa essa região, já melhora aqui o meu bigodinho chinês, já melhora o meu contorno, né? Então, começa sempre os tratamentos, eles começam em temporal, que a gente tem que ter aqui firme essa região. Tem pessoas que tem fundinho aqui, ó. É onde a gente tem que dar ali, colocar um pouco mais de bichumador, para a gente ir fazendo ele ficar mais firme, para sustentar toda essa região. Vai de que idade até que idade este procedimento? Olha, a partir dos 25 anos... Já dá para mexer. Já dá para mexer, né? Porque daí você vai prevenindo. Então, deu 25 anos, você viu que está fazendo um vinquinho? Ah, esse vinco, eu falo para sempre olhar as mães. Porque eu falo, gente, a gente vai ficando muito parecido. Até as rugas são muito parecidas. Então, a sua mãe já tem aquela ruga muito firme no bravo, já começa a analisar você. Então, você viu que você faz muito aquele movimento? É porque tem assim, tem assim. Tem! Então, já dá um jeito com a toxina para travar aquele movimento. Viu que a mãe tem uma pele flácida, geralmente pessoa branca. Ela já tem uma pele mais flácida, é natural. Então, às vezes com 25 anos, faz um bichumador por ano, está ótimo. Ele já vai produzir colágeno ali um monte, já vai dar um resultado excelente. Agora, se deixa mais para frente, aí a gente já tem que começar com mais ativos. Aí só a toxina, muitas vezes, não dá o resultado. A gente precisa no bravo, se estiver muito profundo, tem que paralisar com a toxina. Mas já tem que estimular a colágena ali. A gente já entra com os fios de PDO. Aí já tem que fazer outros tratamentos conjuntos para ter uma resposta do tecido também. Não só de travar o músculo, né? Ótimo! O que mais? O que mais? O que mais? Olha, uma super novidade que foi até desse último congresso que eu fui em São Paulo. É o PDRN. O PDRN, como eu gosto tudo mais desse lado de tratar a pele, ele veio realmente para dar um boom, assim, nos tratamentos. Que ele faz o quê? Ele faz uma regeneração das células. Então, ele é muito incrível. Ele é do esperma do salmão. Ele é extraído do esperma. É, ele é super, é uma novidade, assim, tanto que agora a gente está tendo dificuldade para comprar ele, porque foi, assim, uma... Está sendo muito procurado. Está sendo um boom mesmo. Depois do congresso que lançaram ele, as profissionais, a gente sempre conversa ali, tem profissionais do Brasil inteiro. Elas falam, gente, estou conseguindo comprar. E, realmente, ele devolve aquela luminosidade para a pele, aquele brilho, até aquela volumização natural. E ele não é preenchedor. Ele tem ácido hialurônico, mas não tem esse efeito de preencher. O efeito dele, realmente, é o quê? É uma hidratação muito profunda. E o maior deles é essa regeneração das células. Que a gente vai rejuvenescendo as células, porque elas também vão envelhecendo. Então, a gente precisa fazer com que elas voltem a trabalhar e a ter essa... Então, juntou ali PDRN com o bioestimulador, nossa, a pele fica muito linda e é um tratamento. Você faz ele ali no ano, depois você espera mais um ano, um ano e meio para voltar a tratar essa condição. Ela ficou, acho que, uma semana de congresso. Foi. Foi, né? Foram cinco dias de congresso e foi assim, intenso, foi maravilhoso. É algo muito curioso, porque você não vai lá, você não vai para o congresso para você ver uma situação. Não, são inúmeras, né? Eu falo assim, além do congresso, tinha mais de 30 palestrantes, porque eram muitos dias e muito palestrante no teatro ali principal, que eram mais de 2.500 pessoas ali, profissionais. Mas na feira em si, tinham mais de 30, mais de 50 empresas e nessas empresas, elas tinham outros palestrantes. Então, tinha hora que eu e minhas colegas estavam lá falando, gente, está me dando uma tontura e tal. E a gente ia olhar, já era 3 horas da tarde, a gente não tinha comido nada ainda, porque era o tempo todo. Você ficava o tempo todo. Você queria aproveitar o máximo. Tudo, é muito conhecimento, assim, voltou com uma, nossa, um leque de inovação, de conhecimento. E o que mais foi falado, né? É muito dessa parte. Falou-se muito pouco de preencher. Então, assim, caiu de moda, né? Adorei ouvir isso. É, caiu de moda essa coisa do exagero, do bocão, do malar, daquele, né, daquela rosto todo moldado, todos iguais, né? Caiu por terra isso, não se usa mais, realmente usa isso que a gente está se voltando, que é o quê? Para a qualidade dessa pele, né? Manter o formato dela, manter a beleza da pessoa, mas melhorar o quê? A qualidade. Então, como que você era, né? A gente não tinha essas rugas com 20 anos. Vou voltar para os meus 20 anos? Não. Mas eu posso diminuir esse tempo, não dá tanta diferença para que eu possa ir melhorando. Eu falo assim, que os tratamentos como o bioestimulador, o PDRN e tantos outros, eles vão fazendo o quê? Com que a gente vá envelhecendo com qualidade, melhorando a qualidade de pele. Envelhecer bonito. Envelhecendo bonita. Diferente de, às vezes, você, se você vai envelhecendo, envelhecendo, e chega um dia, ah, vou fazer uma harmonização e só preenche, preenche, não fica harmônico. Isso sai muito, né? Em um ano, um ano e meio. Nem isso. Você perdeu tudo. Nem isso. Pode durar 4, 5 meses. Pode. E daí a pessoa, né, volta a ser e não teve qualidade nenhuma, né? E esses tratamentos, não. Eles é a longo prazo, né? Você tem uma qualidade, tem uma melhora. Então, quando você vai fazer novamente esse procedimento, a sua pele está melhor do que quando você veio a primeira vez. Então, essa é a intenção. É, como eu falo, porque muitas profissionais falam assim, não, esse procedimento é pra 8, 10 anos. Nossa, daí você vai e faz, com certeza. Daí você faz o procedimento, daí não dura 4, 5 meses. E daí vem a decepção, né? Então, você foi, né, pela profissional e não deu certo. Eu vou para o comercial e eu falo tudo já, já. Promoção Poupança Premiada Secrete. Traga a sua poupança para o Secrete e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, é muito prazeroso poder conversar com uma grande profissional, como a doutora. Está aqui, Adriana, é o Mônaco. Eu já tinha feito matérias com ela e sempre admirei seu trabalho. Eu tenho um cirurgião plástico amigo meu, que ele fala assim, Porque tem muita gente ligada aí à estética, que vai para Curitiba, São Paulo, faz o cursinho Valita, assim, de sábado para domingo, e depois chega nas suas clínicas e começa a fazer nos seus pacientes. Daí vem um monte de coisa errada. Tem. Ele fala aí, seu cursinho Valita de final de semana. Então, eu sempre falo, quando você pensar em fazer um procedimento estético, principalmente, que o seu rosto é o seu cartão de visita, não é? Nossa, sim. Então, procure um profissional. Procure um profissional para fazer esses procedimentos, para que não venha o arrependimento depois. Não é verdade, doutora? É verdade. Agora nós vamos falar de um assunto, que é o tratamento capilar, que tem aqui também. E que deixa, principalmente, para as mulheres, eu acho que é mais difícil do que para os homens. Porque parece que é até de praxe encontrar um homem careca, totalmente careca, né? Carvo, como vocês querem. Mas, para a mulher é mais difícil. Sim. É, porque a mulher faz parte do rosto dela, da fisionomia. Então, a mulher, ela entra até num processo ali de depressão, realmente fica bem abalada, né? E a mesma coisa, eu falo assim, o cabelo, a gente tem que começar muito cedo já a visualizar os primeiros sinais. Então, começou a ver que está tendo muita queda, ou depois de alguma alteração hormonal também, que está muito envolvido com hormônio, ou olha lá a mãe, a avó, como que essa mãe, essa avó é? Como que é os cabelos dela? Ah, é muito fininho, né? E às vezes as avós falam, nossa, eu tinha um cabelo enorme, eu tinha um cabelo lindo, eu tinha um cabelo cacheado. E de repente está lá, né, com 70, 80 anos, com aquele cabelinho ralinho, pequenininho, falhas. Então, já é alguma, já é um alerta, então já começa a tratar, né? Tratar como? Com a prevenção. Então, começou os primeiros, a gente tem muito paciente com 30, 35, super novos, que sabe que o cabelo já é fino e que a mãe já tem uma tendência. Olha, minha mãe hoje, ela tem pouquíssimos cabelos, então eu sei que se eu não cuidar, eu vou ficar igual. Então, não quer deixar lá na frente, antes a gente não tinha recurso, né? Hoje nós temos, então hoje a gente consegue avaliar com o aparelho microscópico, como que está lá dentro do couro cabeludo. Se você tem bulbo, é o primeiro... Folículo capilar. O folículo mesmo, antes ali até do folículo, lá dentro mesmo, tem o bulbo. Se tem lá a semente, a gente fala que é igual uma terra. Então, assim, a gente olha lá, tem a sementinha, olha, então se a gente fizer o tratamento, se fizer o acompanhamento, o home care, que tem toda uma medicação também, algumas vitaminas para estar tomando em casa, né? Fazendo o acompanhamento, a gente consegue um resultado, porque tem ali aquela sementinha. Agora, teve casos da gente vir e olhar com o aparelho microscópico e não ter o bulbo, que daí a gente já chama, caracteriza de alopécia cicatricial, que daí realmente cicatrizou. Onde era aquele bulbo, cicatrizou, então não tem mais. Demorou o atendimento, demorou o cuidado. É, e daí realmente não tem. Aí a gente até pode fazer um tratamento para manter os que você tem, mas não vai nascer fios novos. Hereditário, será? É, é muito ligado à hereditariedade, que daí entra uma alopécia androgenética, que daí é quando você, a mãe já tem aquele quadro e você vê que o teu cabelo está ficando ralo, está caindo muito, ou às vezes também tem alopécia por tração. Às vezes a pessoa coloca muito, prende muito o cabelo e daí quando vai soltar, cai muito o cabelo, porque está tracionando muito. Sim, porque você puxa demais, geralmente. Puxa demais. Tem aquela alopécia também que é por momento. Então, assim, ah, eu passei por um estresse muito grande e depois de uns dois meses o cabelo despencou. Então, eu já tive muitas pacientes que falam assim, Adriana, eu passei por tal problema, o meu cabelo depois de um, dois meses despencou. Ela vem, faz ali, a gente faz um tratamento, melhora. Ela volta a ter aquele problema, ela já fala, ó, caiu de novo, despencou, porque tem que seguir uma rotina do tratamento. Tem, tem que seguir. E quando a alopécia androgenética, a gente, eu falo, gente, eu tenho que ser muito sincera com o paciente, porque às vezes eles vêm e acham que vai fazer um tratamento igual os outros tratamentos, né? Igual o que eu falei de facial, que você faz, você vai fazer só no outro ano. Então, o capilar não, é todo um processo, realmente assim, não dá pra parar totalmente. Falar, ó, vou parar totalmente, não vou fazer nada de aplicação, não vou fazer nada, não vou tomar mais nada, não vou aplicar mais nada. Não dá, tem que estar sempre. Parou a aplicação, tem que estar usando alguma coisa em casa. Deu um tempo em casa, tem que estar fazendo uma aplicação. Quando é o caso, né, de alopécia androgenética, porque já tá no teu gene, você vai ter aquela queda, né? Você já tá dando os primeiros passos daquela queda. Temos homens que vêm também com a alopécia androgenética. Eu tenho um paciente que tá com 25 anos e ele tem uma zentadona bem grande. Ele falou, ó, meu pai tem. Mas ele tem bubo, ele é jovem. Então, você começa a fazer o tratamento, nossa, rapidinho o cabelo já vai aparecendo. Mas se ele parar, ficar muito tempo sem, ele começa a perder, porque é do organismo dele, né? Então, é uma luta. A gente vai lutando contra o organismo pra fazer com que ele tenha aqueles fios, né? Tenha os cabelos novos e mantenha o que ele ainda tem. E pra evitar ir mais pra frente, tem que fazer o implante. Mas enquanto dá pra você segurar, né? Melhor. Com certeza. Você falando assim, eu lembro, na época do Covid, muitas pessoas perderam o cabelo. É. E por quê, Tamiris? É outra coisa. Às vezes as pessoas, cirurgias, né? Então, quando tem, fez alguma cirurgia, um trauma muito grande com o organismo, que foi o caso do Covid. Por quê? Todo o organismo, ele ficava lutando pra quê? Pra proteger os órgãos. Porque é o mais importante. Então, o organismo... Que é a defesa do próprio organismo. A defesa. Então, o que o organismo entende? Ó, a gente precisa cuidar dos órgãos. O restante, então, cabelo, unha, pele, ele deixa de entregar tantos nutrientes. Ele vai cuidar mais do organismo ali, dos órgãos. Por isso que teve muita queda, unhas quebrando, pele muito ressecada, depois do Covid. Porque deixou um tempo ali, o organismo se voltou pra manter os órgãos, a vitamina ali naquelas regiões. Que é mais importante. Então, ele deixa os nutrientes. E isso acontece também numa gripe muito forte, numa doença. Então, é muito comum. Os pacientes viram, olha, eu tive tal problema. Nossa, e depois me deu uma queda. Será que foi da doença? Mas, na verdade, é o corpo ali lutando pra manter aquela proteção do que mais importa, que são os órgãos. E daí, ele deixa de levar os nutrientes ali pra um tempo, pra fora, né? Que é o pele, unha e cabelo. Verdade. Pra as extremidades. Na verdade, esse Covid fez um estrago, né? Na vida de todos. É, é verdade. Bom, aqui você não atende sozinha. Não, aqui não. Nós temos a Jéssica e temos a Júlia. Isso. Fala um pouquinho delas. Nossa, elas são, assim, estão comigo há mais de três anos. Tenho um carinho enorme por elas, assim. A gente treina até hoje, a gente treina muito. Então, é uma equipe mesmo muito unida, sabe? A gente fala a mesma língua. A gente tá sempre em busca de levar o melhor pros nossos pacientes. Então, sempre a gente tem aquela roda de conversa pra falar da ficha de um paciente, de outro. Olha isso aqui, o que nós vamos fazer, o que vai mudar. Sempre discutindo os assuntos. Sempre discutindo. Em conjunto, né? Com a equipe. Sim, com a equipe. E a Jéssica, ela ficou com essa parte, né? Até do capilar. Ela tá finalizando, finalizou até a especialização dela de capilar, de terapia capilar e toda a parte de relaxamento, né? Que as duas, no relaxamento, elas são assim... O pessoal sai e fala, meu Deus! Só de passar da frente, a porta da porta de andar e fica ali. Só de olhar, você já relaxa. Sim, e é engraçado que as duas são baixinhas, né? Aí tem uns homens que chegam e falam, meu Deus! Depois, eles contando, a gente cai na risada. Eles falam, nossa! A hora que eu olhei o tamanho dela, eu falei, nossa senhora, vai ser... Não vai dar conta. Aí eles saem e falam, menina, é como tem tanta força, né? Que pega... Realmente, elas estudaram muito a questão de relaxamento, do estresse. Então, junta ali óleos essenciais, várias associações, sabe? Com outros aparelhos, técnicas, pra pegar os pontos que realmente sente as dores, né? Pra... E sempre pedindo muito... É sempre aquele atendimento humanizado. E muito individualizado. É, então assim, onde, qual é a sua dor? Porque a sua dor é diferente do outro. Então, às vezes você vai querer... Onde você relaxa mais, não é onde o outro relaxa mais. Então, às vezes você vai falar, olha, pode... Tem gente que fala, não, pode ficar um monte de tempo na minha panturrilha. Que é onde eu mais tenho dor. Então, é onde elas focam. Olha, não, o meu é a questão da escápula, é a lombar, é o ombro. Então, elas fazem no corpo todo, mas o foco maior sempre é onde a pessoa tem mais dores, né? Mais desconforto. E sem falar o momento, né? Que relaxa. Então, assim, os homens, eles roncam, né? Ai, nas primeiras sensações, eles ficam com vergonha e depois falam, ai, você não liga não. Elas falam, eixi, a gente tá acostumada. É normal. E elas acham o máximo, né? E depende da posição que a pessoa fica. Porque se ela fica de costas, eu disse que a gente ronca mesmo, né? É. Como um médico gastro de Cascavel, o doutor Sagaio, que eu tenho a maior admiração por ele, ele fala que os órgãos estão todos no lugar. Então, ficam uns vãos, assim, de um órgão para o outro, onde que passa um ventinho, e por isso que ronca. E que ronca. Todo mundo ronca. Ronca mesmo. Uns mais, outros menos, né? Mas, é, o pessoal gosta, relaxa, assim. Eu falo que, muito mais, é um tempo para a gente ser cuidada, né? Então, assim, o que a gente preza muito aqui na Inspire, para tudo. Desde quando vem aqui, às vezes está fazendo procedimento, eu gosto muito de ter uma delas comigo. Para ir fazendo uma massaginha nas mãos do cliente, enquanto a gente vai aplicando. Nossa, relaxa. É, porque a aplicação em si, ela é mais chatinha, né? Com agulha e tal, tem gente que fica meio assim. Então, a gente sempre tenta trazer esse lado de toque, de se sentir um pouco mais confortável. E esse tempo, que a gente sempre fala que é um tempo de qualidade. Às vezes o pessoal vem, ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Aí, quando vem, isso a gente escuta muitos homens falando. Fala, olha, eu não vim, eu não vim porque... Não, mas agora eu vou tirar. Uma vez por semana eu vou tirar para vir, porque... Nossa, foi outra realidade. A vida não só trabalha, não. Tem que estar bem. Exato. Para trabalhar bem. É, porque assim, até antes de montar Inspire, eu estudei bastante, né? Que eu tinha aquele... Sim. A Inspire ia até os locais para fazer a Quick Massage, né? Que foi como a gente começou e eu tenho o maior orgulho desse projeto. Que é o domiciliar. É o domiciliar. É a massaginha na Quick, naquela cadeirinha que a gente ia nos hospitais, tudo, né? Até hoje ainda, a gente tem alguns projetos assim, a gente adora, porque muitos estudos apontam que 15 minutos faz muita diferença na vida do colaborador. Então, tá lá no ambiente de trabalho, aquela correria, às vezes nem consegue produzir porque tá com aquela cabeça a mil. Para, às vezes, 15 minutinhos porque a gente vai com tudo, né? Leva o foninho de ouvido, a musiquinha e tem toda aquela essência, né? Os olhos essenciais para o relaxamento. Aí, depois daquilo, ele fala, nossa, parece que a coisa andou, né? Foi porque teve aquela pausa, né? A gente tem que lembrar que a gente é ser humano, não é um robô, né? É verdade. A gente precisa das pausas. Não, é verdade. E também não é só trabalhar, trabalhar, trabalhar. É. Nós temos que dar um tempo para nós também, para o nosso momento. É. Não é? Se permitir. Se permitir, né? A massagem e tudo mais. Eu falo assim que, às vezes, se a gente não se permite essas pausas, esses tempos, às vezes a gente tem que estar dentro do hospital para falar assim, olha, né? Tive que parar a força. Querendo, querendo, se permitir ficar. E daí todo mundo se vira, né? Eu falo assim, ó. O filho se vira, o marido se vira, a empresa continua e você tem que estar lá no hospital, às vezes, para ver que tudo continua. Então, você poderia ter tirado antes esse tempo, né? Para se cuidar. Para se cuidar, né? Ter qualidade de vida, né? Ter a sua saúde. Isso é importante. E algo mais que você queira deixar aí da nossa clínica linda? Ah, então, até a depilação a LED, nós temos assim... Depilação a LED. Depilação a LED, sim. Muitos homens também vêm. A depilação a LED, ela é uma revolução do laser, né? Porque o laser, tive várias pacientes que chegaram, Adriana, se doer igual o laser, eu não vou fazer. Dá o primeiro disparo para mim sentir. Se for igual o laser, eu não faço. E principalmente os pelos encravados, porque tem pessoas que encravam o pelo com muita facilidade. Sim, principalmente, assim, aquele pelo mais grosso, né? Ele fica encravado, forma ferida, complica, né? E daí, quando a gente dispara, elas falam, nossa, mas é isso? É isso? Ah, então? Então, assim, desde as mais medrosas, os homens, né? Que ficam, ah, meu Deus, vai doer. É muito mais tranquilo, né? É muito mais tranquilo. E a gente faz, assim, três sessões mensais, né? Três sessões e depois já começa a espaçar para mês sim, mês não. Ah, já para começar numa manutenção, né? Então, cada um, claro, reage de um jeito, porque é questão hormonal, é questão de pelo, de tamanho, de grossura, de coloração. Ele pega os pelos mais grossos e mais escuros, né? Porque ele pega pelo pigmento. Os mais loirinhos, mais clarinhos, demoram um pouco mais, porque às vezes ele é mais difícil para pegar, né? O branco não pega, então eu falo, gente, tira enquanto não tem branco. Porque depois que ficar branco... O branco é rebelde. O branco é rebelde. Na verdade, o cabelo, né? O cabelo... O branco é rebelde. Você vai pintar o seu cabelo. Pessoas de idade, já que tem o cabelo bem grisado, a tinta não pega muito fácil, não. É, é. Ele é mais grosso, né? É rebelde mesmo. É. Então, assim, temos todos os tratamentos corporais, né? Tem protocolos exclusivos da Inspire, né? Que as três profissionais se juntam. Uma pega o que tem lá, outra o que tem aqui. A gente junta e monta o nosso protocolo. Então, tem a Criopower, que é, assim, um tratamento que as clientes amam, que é super completo. Porque são duas profissionais para atender na cliente. Então, enquanto uma fica naquela queixa principal, por exemplo, Ah, minha queixa principal é a gordurinha e abdômen. Uma fica ali com o aparelho, enquanto a outra vai fazendo o corpo todo. Então, assim, é bem completo, é uma hora e meia de procedimento. E elas adoram, porque, assim, trata o corpo inteiro, né? Sai realmente, elas falam, meu Deus do céu! Fala, nossa, é uma puxando daqui, outra dali. Mas tem um resultado muito bacana. Elas adoram, adoram. Criopower. É isso que as pessoas estão em busca, né, Adriana? Sim. É de um bom resultado, deixar bem relaxadinho. Dela ficar falando assim, uma faz isso, outra faz aquilo. Eu já estou me sentindo totalmente relaxada, né? Nem comecei. Já estou me sentindo, né, Tamires, relaxada. E é isso que nós estamos em busca. Principalmente nós, vamos falar das mulheres que têm jornada dupla, tripla. Sim, tripla. Então, vamos cuidar um pouquinho, vamos nos permitir a ter um tempo para nós, termos qualidade de vida. Vamos envelhecer com a saúde e com a nossa beleza, né? Então, não precisa ficar toda esticada. Tem 70 anos, fica com o rostinho todo esticado. Aqui é uma coisa, o restante do corpo é outro. Então, vamos cuidar disso. Isso. Adriana, eu vou te deixar bem à vontade para você falar o que você desejar. Às vezes, eu não te fiz alguma pergunta. Fique à vontade, é a hora de você falar. Não, quero deixar aqui mesmo o convite, né? Para quem ainda não conhece, para quem ainda não veio até a nossa clínica, para que venha, para que conheça. Venha conhecer a gente, né? Conhecer aqui um pouco do que a gente pode oferecer, dos tratamentos que nós temos. E ser bem recebidos. Vem tomar um cafezinho aqui com a gente, conversar. Conversar, né? Caso tenha, né? A gente atendo muito pessoas com receio. Igual você falou, nossa, não é que você está com 70 anos e mudar todo o rosto. Então, é muito da minha característica essa naturalização. Eu falo que eu nem uso muito, não gosto nem muito do termo de harmonização. Gosto de naturalização. Ótimo. Que é realmente realçar o que a gente tem de beleza. Cada um tem a sua beleza. Isso tem que ser realçado, melhorado a cada dia, né? E é isso que a gente quer entregar, né? Entregar beleza, bem-estar, saúde, para que as pessoas se sintam bem. Eu falo assim que hoje as mulheres, mulheres, homens estão vivendo muito. Então, assim, antigamente uma mulher de 50 anos, né? Você lembra? Minha avó, mesmo com 50 anos, ela estava de coquinho fazendo crochê com o cabelo todo branco. Hoje, as minhas pacientes com 50, 60 e 70, elas estão viajando, elas estão, né? Curtindo a vida. Curtindo a vida e elas querem estar bem. Elas falam, não, ai, está caindo aqui, Adriana. O que dá para fazer? Ai, eu quero melhorar isso daqui. Então, elas estão sempre querendo melhorar. Em busca de algo. Em busca de algo, né? Isso da vida, isso é gostoso, a gente se olhar no espelho. Eu falo que não é se comparar, né? A gente fala que não pode se comparar com o outro. Mas a gente tem que se comparar com nós mesmos. Então, como que eu estava ontem, né? Ai, hoje eu estou melhor. Hoje eu fiz isso, hoje eu fiz uma rotina de skincare, minha pele melhorou. Ai, eu hidratei aqui meu cabelo, meu cabelo melhorou. Então, é você ver que você está evoluindo, melhorando em todos os aspectos, né? Da vida. Com naturalidade. Assim, nós pegamos uma foto, assim, né? De 20 anos atrás, 25. Nossa, eu estava bem, não tinha rugas, né? Isso. E hoje eu tenho tantas. Dá para você dar uma boa mexidinha ali. Com naturalidade. E fica lendo de novo. Isso mesmo, com certeza. Com certeza. Vamos deixar aí os endereços de plataforma, né? E também o telefone da clínica, endereço da clínica. Isso. Nosso endereço é muito fácil, muito acessível aqui. Em frente a Copel. Então, é Avenida Londrina, 4265. Bem facinho de encontrar numa esquina. O nosso Instagram é Inspire Spa Estética Avançada. Tem o meu também, Adriana Del Mônico. E o telefone é 449-9775-5136. É isso aí. É só ligar. Fazer uma visita, tomar um cafezinho, que é uma delícia. Para pensar num cafezinho bom e bem quentinho. Adorei. Que Deus abençoe você. Amém. Obrigada você também. E continue com esse teu sucesso aí. Eu sempre falo que quando o profissional consegue ter o seu espaço, é uma grande realização. É. É sim. E parabéns aí pela equipe que você tem também. Então, precisou é procurar a Inspire. Eu vou ficando por aqui, deixando o meu beijo, o meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais informação. É claro, gente, com informação, mas também sempre com novidades. Porque eu gosto disso. É trazer novidades para vocês. Um beijo e um abraço. E até o próximo programa da Tamires. Tchau, tchau. Tchau, tchau.